Paga na altura da primeira trave, Diego Souza, passou dela, Gabriel, rumou, vai bater pro gol, abriu, Elias, emendou lá dentro! Piesa, Diego Souza, viu ali o Elias, falou, faz meu garoto! Pressão 12 por 8 do Elias Manuel na cara do gol, joga pra rede, faz 1x0 pro Grêmio, agora no placar, 1 para o Grêmio, 0 CRB, assina Elias! Poderia ter sido, inclusive, 3x3, agora me teve a oportunidade, o Ramon pegou, vai bater pro gol, o chute do Gustavo Ape, Rodrigo Ferreira, Romão, desviou! Ganhar o escanteio, ela vai entrar! E essa cabeçada assusta, sai no meio do bololô ali o GUM e bota a cabeça! Perna esquerda não é a boa, posição legal do Rissa, mas a bola forte vai pra fora! Linha de fundo em tiro de meta pro Grêmio, que tá no meio, o carequinha, ó o Reginaldo, ó! A bola vem limpa, limpa, empata o jogo, meu filho, empata o jogo, meu filho! Olha o que faz o ataque, faz por dentro o lance! Ela bate nas costas do Diogo Silva e vai pra dentro do gol! O Grêmio faz o segundo! Grêmio, rolando a bola em Porto Alegre! Biel, de frente, Bitello, desviado no Reginaldo, a bola vai pra escanteio! Pra área, Diego Souza mandou pra fora! Ele lamenta muito, era só fazer o gol, era acertar o gol! Tá bem aberto, lado esquerdo! Apis no canto, a bola passou à esquerda! Perigoso esse chute! Breno acompanha! Nicolas, lá pra dentro, essa vai na mão do golo! E de novo essa jogada no ataque, ó, em que cruzamento! Do Nicolas, pra Biel, tenta o giro, bateu no gol! Ó o rebote pro Diego Souza! E ele perdeu! Mas o assistente tá marcando o impedimento do Diego Souza! Tá na área! Pra dentro! Ó a sobra! É agora, vai fazer! Tiragum! No carrinho, ele bota essa bola pra linha lateral! Goleiro, driblado, gol vazio, dominou! E agora, demorou! Atrave, salvou! Esse gol tá zicado aí, não entra! Nesse gol não entra, não adianta! Ele driblou! Vem a lua da área! Elias, livre, virou! Gol! Gol! Marco Aurélio Ferreira, pronto!